De volta a metrolinha 1, nós estamos aqui no quilômetro 620, aqui na PR324 e o metrolinha 1 está mostrando para você que está nos assistindo, inscritos no nosso canal, as obras do tramo 3 do metrô de salvador com um percurso de 5,5 quilômetros, ligando a estação Pirajá e a segunda estação de águas claras no quilômetro 616. Veja aí as imagens exclusivas do metrolinha 1 para você. Se inscreva no canal. Nós estamos aqui na PR324, no quilômetro 620, onde está sendo construído o tramo 3 do metrô, ligando a estação Pirajá, a futura estação de águas claras. São um percurso de 5,5 quilômetros. Vocês estão vendo aí ao fundo que as obras estão bastante aceleradas. Vou dar aqui um giro de 360 graus. O tramo 3 tem um percurso de 5,5 quilômetros de extensão e vai ligar a estação Pirajá, a futura estação de águas claras. No quilômetro 616. 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 No quilômetro 716. 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 Se inscreva no canal. 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 Compartilhe nossos vídeos. Desde já, dê lá o seu joinha lá. Certo? Faça suas perguntas. Tire suas dúvidas. E o Metrolinha 1 vai responder para cada um de vocês. Um abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.